Música Lembra de aquele dia, lembra que a chamada, no nosso primeiro olhar Acende uma chama que cai da papaga, muitos sentimentos que cai da papaga Será que esse dia tá parecendo menina, que bem fica dentro de minha vida Minha garina, te quero ninha, só pra mim Será que boa que a dama de meu sonho, tá fazendo sentir um sentimento louco Bem fica comigo com seu pensamento, coisas bem melhor de meu lado Me tá levando, vou no todo lado, vou saltar de chão, a mim fraco Pensa-me é flor, mas a mim é cato, senti cheiro o cão, mas a mim é gato Nós bem flau, que ela é canha mambo, a mim solta deixou com as niggas calado Solta-se e cura, só uma é canada, pareci nem a vida, pa bem flau calma Calma, será que bota pensa direito, calma, vou quitá-se indica-lhe dor no peito Vou-te dar uma pista, ver se tu percebes, tu és o meu totem, será que percebes? Gosto de te ligar com o gano, mocau, mamita engana só de abração Deixa-me levar-te a macau, queres quitar papia, gostaste da calau Será que sou um pó, todas as lembranças, será que sou um pó, chamadas até as tantas Diz-me por favor, tu tens cara de santa, se quiseres vou ter contigo aí águas chantas Águas chantas, tua terra, minha terra, leva um manta Netflix no cubico, até as tantas, ou então vamos surfar nessas ondeias Nestas ondas, o meu pensamento já não consegue pensar Será que tu és a mulher da minha vida, ou será que daqui a uns tempos estás da perdida? Se eu partires, por favor avisa, para não ficar à toa com a tua ida Tu vais chamar de ser a minha menina, e eu vou te tratar como rainha Rainha lá do reino, será que sou alguém, será que sou alguém para ser o teu rei? Como é que a tina tinha, foi querer o bandido, bandido africano que vive sempre louco Alguém que me diga, o que vai, na cabeça dessa menina Me agradeceu, eu quero que se terminasse, é só um amor de Deus Eu quero que seuitas no céu, mas você divorciou o bandido, bandido africano que vive sempre fence Mas eu con elders que vive sempre, é só um amor de Deus Você vai ser um amor de Deus O que é isso?